Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 14 e 15. O apóstolo Paulo está dando uma advertência aos coríntios. Gente, alguém aqui assistiu ao filme Paulo, o apóstolo de Cristo? Ô gente, como eu queria que todas as mãos nessa sala tivessem erguidas. Que filme que todo crente tinha que assistir. Que perspectiva fantástica. Dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Às vezes a gente lê nas páginas da nossa Bíblia e a gente imagina o Império Romano, Bonzinho. O Império Romano assim, os caras doidão, mas com aquelas roupas bacanas. O Império Romano era implacável, cruel. E o filme retrata isso. Cristãos sendo usados como tochas. Incendeia um corpo para iluminar as estradas. E os diálogos de Paulo com Lucas na visão do diretor. Meu Deus, que espetáculo. Tem um momento e Lucas está, no contexto do filme, Lucas está escrevendo a carta aos romanos. A igreja em Roma está sendo perseguida, morta na arena, no Coliseu. Tem jogos e cristãos são lançados aos leões como se fosse pipoca. A igreja está abatida, confusa. Desesperançada pela violência, pela opressão. E Lucas vai registrar a carta do apóstolo Paulo aos romanos. E as sutilezas do filme, você tem que ficar atento para você perceber as sutilezas do filme. Quando Lucas pega as cartas e entrega para Priscila e Áquila e fala, Isso vai ajudar muita gente. Eu comecei a chorar. Isso vai ajudar muita gente. Muita gente. As cartas que atravessaram os séculos. E nos ensinam sobre o cristianismo. Mas a gente faz ouvidos da coceira. De ouvir esse evangelho num tempo de hedonismo que prioriza o prazer. E isso está matando a instituição. Corrompendo a igreja. Paralisando a missão. Abortando os sonhos de Deus porque você ama estar sentado no seu sofá. Enquanto tem um tanto de gente morrendo lá fora. A gente não quer ver a feiura desse mundo. Mas engraçado, né? A gente não quer ver a feiura desse mundo. Mas Jesus veio e habitou no meio da feiura desse mundo. A gente fala que é seguidor dele. Mas a gente não gosta de ver o que é feio. A gente entra num shopping caro. E a gente pensa, nasci para isso. É o espírito de Lúcifer. Que insiste dentro de nós. A gente não precisa de tempo para se adaptar com a riqueza. A gente não precisa de tempo para entrar. Hoje eu entrei numa aeronave da Gol, novinha. Cheirando os estofados da aeronave, cheirando o novo. Tudo couro. Você não tem dificuldade de se adaptar a isso. Você senta. Hum, cheiro de novo. Adoro. É a nossa natureza corrupta, gritando. Pois é, Jesus saiu do luxo, da perfeição, da riqueza, da ausência de dor e encarnou. E ficou 30 anos habitando entre nós. Vestido com a nossa carne. Mas nós dizemos que seguimos a Jesus. Mas a gente não quer ver o que é feio. A gente vai para as férias e vem um garotinho pedindo, mendigando, pão. A gente não quer ver. Ai gente, tira daqui. Tira. Você está no aeroporto e vem alguém pedir para você pagar o almoço. Ai meu Deus. Cadê a segurança desse aeroporto, gente? Que não põe essa pessoa para fora. A gente não quer ver o que é pobre, o que é feio, o que é sujo. A gente não quer ser a resposta. A gente quer que alguém faça isso por nós. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Aqui o apóstolo Paulo está lembrando aos corintios. Se você ainda não assistiu o filme, se ainda estiver em cartaz aqui no Rio de Janeiro, procure. Assista. Não só assista. Suga o filme. Presta atenção em cada detalhe. Nas sutilezas. Nas frases. Nos olhares. Nas conversas. Tem uma hora que Paulo está conversando com o seu capataz. A pessoa queria mandar executá-lo. E ele está falando do amor de Deus. Como ele vai te encontrar e como ele vai te perfurar. E te alcançar. E ele fala assim, vai ser um momento que você vai saber que é completamente amado. E aquele homem, aquele soldado romano vira para ele e fala assim, e se eu não acreditar? Paulo riu e falou assim, eu não estou tentando te convencer. Ah, se nós soubéssemos que a gente não convence ninguém. Que o nosso papel é amar as pessoas e tornar Jesus conhecido pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pelas nossas escolhas. O resto é com o Espírito Santo. É ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se nós estivéssemos preocupados em ser a resposta, a solução, o abraço, o afago, o sapato, a roupa, o agasalho, o ouvido. Muitas pessoas não poriam fim à própria vida. Se nós estivéssemos dispostos a ser apenas ouvido. Fala, meu amigo. Quem que está te angustiando? As pessoas não estão querendo a sua opinião, nem o seu sermão. Elas só querem ser ouvidas, aceitas, amadas. E em Coríntios capítulo 5, na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, Pois o amor de Cristo nos constrange. Verso 14. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que que você tem vivido? Você se alimenta para quê? Você lê a Bíblia para quê? Você recebe instrução, para quê? Você vem para o período de louvor, para quê? O que que você está perseguindo na sua vida? O que que te inspira? O que que faz você se levantar da cama todas as manhãs? O que que te dá propósito? O que que te dá significado? O que que você busca? Reconhecimento? Eu fico pensando de todos os atores e atrizes de Hollywood, que foram muito famosos. Fama, dinheiro, poder de influência. Pessoas que ditam moda, pessoas que mudaram comportamentos. Para quê? Uma figura sempre me ocorre, Marilyn Monroe. A geração de vocês aqui, muito jovens, há quantos anos Marilyn Monroe morreu? Quando eu nasci, ela já era falecida. Mas ela passou a ser um ícone. Que ícone? Um ícone de beleza? Interessante, né? Que legado. Todo mundo se lembra da clássica cena, o vestido branco, pliçado, com um decote profundo, a loura provocante, que tinha uma pinta aqui, um batom vermelho, e ela, em cima de um ventilador, subindo a saia, e ela segurando a saia. Todo mundo sabe quem é a loura, Marilyn Monroe. Pivô, pivô, de um adultério. Os irmãos Kennedy tiveram caso com ela. E todo mundo quer ser a mulher que morreu aos 36 anos de idade. As donas de casa não queriam mais ser dona de casa. Por que que eu vou ser dona de casa e cuidar de filho e de marido, se eu posso ser Marilyn Monroe? Se eu posso ser sensual, provocante, poderosa? Só que toda beleza vai embora. Toda juventude vai embora. E o que que nós vamos deixar como legado para a próxima geração? Um ícone de adultério? De depressão? Que quando a gente vai ler a biografia dela, como ela era uma mulher depressiva. Uns dizem que ela foi assassinada, outros dizem que ela se matou. Seja qual foi o destino, o desfecho, que coisa trágica. E nós perseguimos a mesma coisa que Marilyn Monroe perseguia. Fama, beleza, juventude eterna, poder, dinheiro. Fala sério. É nisso que você está investindo na sua vida? No seu prazer? O nosso legado é servir. O nosso legado é derramar a vida que foi derramada em nós. Recentemente, eu soube de um grupo de pessoas com dependência química. Quando o corpo não produz alguns hormônios, algo que a gente tem que produzir e tem que repor com o medicamento. A pessoa não está com depressão porque está numa fase ruim, não está com depressão porque é pós-parto. Não, ela está com uma depressão porque o corpo dela não produz endorfina. E aí ela tem que tratar isso com medicamento. E um grupo dessas pessoas tratado há anos com medicamento, parou de responder aos medicamentos. Então, mesmo tomando os medicamentos, eles não respondiam. A depressão tomou conta, desejo de morrer, tudo tomou conta. E eles não conseguiam, mudava a dose do remédio e não melhorava a depressão. Então, eles fizeram um teste, uma experiência. Levaram esse grupo de pessoas para servir outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, pegaram essas pessoas e levaram essas pessoas para servir o sopão debaixo da ponte, para levar agasalho, para visitar idosos, para cuidar de crianças com deficiência física. Eles começaram a inserir essas pessoas numa vida de serviço ao próximo. Resultado da pesquisa, todos foram curados da depressão. Por quê? Porque esse é o legado. A gente não vive para nós mesmos. A nossa essência, o nosso DNA, está em servir o próximo. Derramar sobre o próximo. Por isso que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Mas a gente só quer saber de receber, receber, receber. E por isso a gente está atrofiado. Emocionalmente, espiritualmente. Nós nunca tivemos uma geração tão egoísta, tão egocêntrica, tão hedonista. E também nunca tivemos uma geração tão doente. Tantos adolescentes, tirando a própria vida. Pastores e líderes, se matando. Bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Síndrome do pânico. Surto de ansiedade. Somos emocionalmente vulneráveis. Porque vivemos para o nosso próprio umbigo. E em prol do nosso próprio prazer. E o apóstolo Paulo está dizendo aos corintios. Não vivam só para vocês. Não vivam para o próprio prazer. Vivam por aquele que resgatou vocês. E para a gente terminar, eu queria deixar com vocês o texto do mesmo Paulo. Que está em Filipenses capítulo 3. A partir do verso 7. Eu encorajo você a ler todas as cartas de Paulo. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 7. Diz assim. É o próprio Paulo falando. Mas o que para mim era lucro. Passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso. Considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. E se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele. Em sua morte. Para que de alguma forma. Alcançar a ressurreição. Dentre os mortos. Gente. Quando Paulo fala. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. A gente pega o texto. Tira do contexto. E transforma em pretexto. E a gente marcha na igreja. E a gente fala. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu isso. Ele estava preso. Condenado. E ele fala. Eu aprendi. A estar contente. Em toda e qualquer situação. Eu posso ter abundância. E eu posso passar fome. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Se tiver que morrer. Eu vou morrer. E Paulo. Era o cara. Que se você ler aí. Os versículos. Acima. O verso 6. 5. Ele vai descrevendo. Quem ele era. Se alguém pensa. Que tem razões. Para confiar na carne. Eu ainda mais. Circuncidado. No oitavo dia de vida. Pertencente. Ao povo de Israel. A tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Quanto a lei. Fariseu. Quanto ao zelo. Perseguidor da igreja. Quanto a justiça. Que há na lei. Irrepreensível. Eu sou o cara. Respeitado. Mas eu considerei. Tudo. Perda. Esterco. Eu não quero nada disso. Eu só quero ser achado nele. Eu quero cumprir a minha vocação. O que tem te movido? Será. Que o seu conforto. Tem atrofiado. A sua missão. Será que os seus bens. Tudo que Deus te deu hoje. Mesmo que seja pouco. Mas alguma coisa você tem. Uma casinha para morar. Um lugar para onde voltar. E se você tiver que abrir mão disso agora. O quanto você está disposto a compartilhar com quem precisa. Você não abre mão da sua calça 38. E você já veste 44. Tem 10 anos. Mas fala. Não. Um dia. Um dia ela vai me servir. A gente não abre mão de nada. A gente pensa assim. Não. Eu tenho que guardar. Porque senão vai faltar. O povo foi para a fila. Nos postos. Com galão. Lá em Belo Horizonte. Chega um cara que chegou com galão. De 50 litros. Um tanque fora do carro. Que o outro se lixe. Quem vem depois. Problema dele. Eu quero é cuidar de mim. E a gente fala do político. A corrupção está aqui no nosso meio. Uma atitude dessa. Que o cara vai para a fila. Para encher o tanque. Ainda com galão de 50 litros. Mostra. Que o que importa é ele. Que o resto se lixe. Quando você vem para a igreja. E marca o lugar para a sua amiga. Que vai chegar atrasada. O que importa é a sua amiga. Que o resto se lixe. Quando você puxa o gato da net. Quando você compra CD pirata. Bolsa pirata. Produto falsificado. Que o resto se lixe. Quando você compra aquele celular barato. Sabe? Você sabe que foi roubado. Mas o que não vê os olhos. Não sente o coração. Você abre jurisprudência. Para o diabo se andar na sua vida. Porque hoje você está comprando o celular roubado. Amanhã o celular do seu filho que vai ser roubado. E queira Deus que a vida dele não seja ceifada. Por causa de um celular. Por que que no Brasil tem muito roubo de celular? Porque tem um mercado. Tem gente que compra. A gente sabota. Nosso próprio povo. Brasileiro sabota brasileiro. E nós. Que somos o povo que chamamos pelo nome do Senhor. Deveríamos fazer completamente diferente. Nós deveríamos ser a resposta. Nós deveríamos ser a solução. Nós deveríamos ser o abrigo. Nós deveríamos ter para compartilhar. Não para reter. Nós deveríamos estar dispostos a abrir mão. Das nossas férias. Para servir em uma comunidade carente. Tem assim de gente precisando. De um cuidado. De um abraço. Tem assim de missionário. Precisando de um refrigério. Porque estão no campo. Sozinhos. Lutando. Sozinhos. Você faz a mesa linda de Natal. Mas não se lembra dos filhos do missionário. Que as vezes não tem o que comer. Que evangelho é esse gente? Que ídolo é esse que tem tomado o nosso coração. E a primazia. Da vontade de Deus no nosso coração. Eu serei nele uma fonte a jorrar. Para a vida eterna. Se a fonte não está jorrando. É porque você está bebendo do poço da religião. Mas não de Cristo. Porque é impossível. Impossível. Você beber do Senhor. E continuar indiferente. A necessidade. Das pessoas que passam. Pelo seu caminho. É impossível. Então eu vim aqui hoje. Para denunciar. A sua religião. Se você está indiferente. A necessidade daqueles que estão perto de você. Se você pensa primeiro em você. Tem acumulado coisas. E não tem compartilhado. A roupa. O sapato. O abraço. A companhia. Os ouvidos. A comida. A blusa de frio. O tempo. Tempo. Você pensa. Que tem um relacionamento com Deus. Mas não tem. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma análise honesta da sua própria vida. Eu não conheço você. Mas o Senhor conhece. E eu queria que você fizesse. Seja honesto com você. É um momento seu e do Senhor. De mais ninguém. Seja honesto com você. O que é que você tem feito. Com o que Deus tem te concedido. Começa pensando pelo seu salário. O que é que você faz com o seu salário? Você gasta só com você? E com as suas necessidades? Quando você tem uma oportunidade de se divertir, por exemplo. De assistir um filme. De comer na casa de alguém que você gosta. Te ocorre levar alguém com você? Aquela pessoa que ninguém quer ter por perto. Nas datas especiais. Onde as famílias normalmente se reúnem. Como o dia das mães, por exemplo. Será que você se lembra. Daquelas pessoas que já perderam suas mães. A casa bonita que Deus te deu. Para que ela serve? É só para ser uma vitrine? Para as pessoas cobiçarem? Terem inveja de você? Ou ela é um oásis? No meio do deserto? Mulheres. Você tem tanta roupa. Tanto sapato. Será que a gente precisa mesmo disso tudo? E o seu tempo? Você tem tempo para visitar Aquela sua amiga que ficou viúva? A vizinha que sofreu o acidente. Ela te vê passando todo domingo com a Bíblia debaixo do braço. Mas você nunca apresentou para ela a fonte. É mais fácil a gente entregar um folheto e dizer o jargão. Jesus te ama. Não diga Jesus te ama. Seja o amor de Jesus. Seja o abraço. Seja o consolo. Seja o abrigo. Seja a solução do problema. Seja a esperança. Seja. Seja. Que Cristo seja visto em você. Eu quero aproveitar esse momento. Quero fazer um apelo. Eu acredito num altar. Não apenas um altar físico assim. Essa plataforma feita de madeira. Mas na decisão de depositar aos pés do Senhor. Nossas debilidades. Nós viemos ao altar para nos reconciliar com o Senhor. Nós viemos ao altar para nos render ao Senhor. Mas de qualquer maneira o altar é um lugar de morte. Morte para o eu. Morte para a minha preferência. Morte para aquilo que eu acho. Morte para a minha opinião. Morte para os meus ídolos. E talvez nesse. Nessa tarde. Você precise deixar algumas coisas no altar. Às vezes a gente entra numa rota. Errada. Mas a gente nem se toca. Porque todo mundo. Todo mundo está indo para o mesmo caminho. É por isso que a Bíblia fala que. É larga a porta. Que conduz a perdição. Mas apertado o caminho que conduz a vida. E são poucos os que acertam por ela. E com a multidão é fácil. Mas nem sempre. Nem sempre não. Nunca. A multidão está indo para o caminho correto. O caminho da cruz é um caminho às vezes solitário. Um caminho estreito, apertado. Mas é Ele que conduz a vida. Talvez nessa tarde você tenha que se identificado. Se tocado. Uau, Helena. Não é que é verdade? Eu estou falando com você, gente. Mas eu também tenho sido confrontada. Porque eu estou tão ocupada cumprindo as minhas agendas. Os meus compromissos. Que tem pessoas que é queridas. Que eu queria visitar. E eu não estou conseguindo. Tem um primo meu que está depressivo. E eu estou me prometendo. Não, semana que vem eu vou. Não, na outra eu vou. Nessa não deu. Na outra eu vou. Às vezes para fazer o que é certo. Você tem que romper com a preguiça. Romper com a agenda. Porque o ministério é por pessoas. O ministério é anunciar Jesus às pessoas. E não apenas em cima da plataforma. Igual eu estou fazendo aqui agora. Se eu sou apta. Só para entregar uma palavra na plataforma. Eu não sou apta. E o Senhor também tem me confrontado. As visitas que você não está fazendo, Helena. As pessoas perto de você. Que você não está apacentando, Helena. Se cada um de nós cuidássemos de quem está perto. Nós não estaríamos no estado caótico como igreja que nós estamos. Nós não dependeríamos só dos líderes. Ah, o pastor não me visitou. O pastor não visita. Não tem tempo. Então visite você. Quando a gente vê um problema. Não é para o outro ser a resposta. É para a gente ser a resposta. Quando Deus te permite identificar o problema. Não é para a gente jogar a responsabilidade para terceiros. É para nós assumirmos. Quando os discípulos perceberam que a multidão estava faminta. Eles falaram para Jesus. Jesus, dispensa a multidão. Para que eles vão pelas vilas e comprem pão. Porque aqui é deserto. E Jesus vira para eles e diz. Dê pão vocês. Mas Senhor, nós só temos cinco pães e dois peixinhos. O que a gente vai fazer com isso? Entrega para mim. Faça o bolo. Faça a visita. Vai no hospital. Leva um bom livro para aquele idoso. Que não consegue mais ler. E lê para ele. Fica um pouquinho como uma criança. Para a mãe poder descansar. Faça você. Faça a visita para o doente. Que o pastor não está conseguindo visitar. Fala assim. Olha, eu vim aqui em nome do pastor. Eu vim aqui em nome da igreja. Eu vim aqui como uma representante da igreja. A gente está sempre transferindo responsabilidade para o outro. Ah, fulano não fez. Ciclano não fez. Mas você viu que não foi feito. Então vai e faça. Seja a resposta. Se você precisa deixar alguma coisa no altar hoje. Ou se você precisa de buscar fortalecimento no Senhor. Para que você consiga identificar e responder a necessidade. Enquanto nós cantamos novamente. Eu queria que você saísse do seu lugar. E viesse ao altar. Não ao altar físico. Mas aos pés do Senhor. Dizendo, Senhor, olha. Eu estou deixando aqui nos seus pés. A minha indiferença. Me perdoa, Senhor. Eu nem me toquei. Estou deixando aqui ao altar, Senhor. A minha crítica. Porque eu identifico os problemas. Aponto o dedo. Mas eu não me movo para resolver nenhum. Senhor, eu vim aqui no seu altar. Porque eu preciso que o Senhor aqueça de novo o meu coração. Eu fui tão ferido. Eu dei tanto. Só fui ferido. Desisti de dar. Eu preciso ser curado. Porque esse é o meu legado. Essa é a minha herança. É nesse lugar de compartilhar, de dar, de me doar. É que eu serei curado. Me restaura. Seja qual for a sua necessidade. Vem. Senhor, nós estamos no teu altar. Lugar de morte, Senhor. Morte para as nossas preferências. E para a nossa vontade que insiste em nos empurrar para longe do teu propósito. Que a tua vontade, pai, que a tua vontade, pai, atravesse a nossa. Que a cruz prevaleça sobre nós. Porque é neste lugar que nós vamos encontrar significado e propósito. Arranca de nós tudo que aporta o teu propósito e os teus planos para nós. Cura, Senhor. Cura, Senhor, a deformidade das nossas preferências. Que o Senhor tem a primazia do nosso coração. Que o Senhor tenha a primazia do nosso coração. E não apenas as nossas canções de amor. Que o Senhor seja o nosso objetivo. Que o Senhor seja o nosso objetivo. Que te agradar seja a nossa busca. Que te obedecer seja a determinação firme do nosso coração. Eu estou junto com os meus irmãos e irmãs do teu altar. Porque eu também preciso de curas, Senhor. Ajusta as nossas motivações, Senhor. Em direita as nossas vereiras. E liberta-nos, Senhor, das correntes douradas. Que parecem prêmios, mas são prisões. Parecem ser recompensa, mas são cordas que nos amarram. Nos atrofiam. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos das coisas. Dos títulos. Das pretensões. Dos orgulhos secretos. Das vaidades veladas. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Nós deixamos no teu altar. Nossas debilidades. Nossas culpas. Nossos medos. Nossas dores, Senhor. Por tudo que semeamos e... Recebemos o mal em troca do bem que fizemos. Que isso não azede o nosso coração, Senhor. Porque o Senhor fazendo todo o bem e se dando por nós, recebeu a morte por recompensa. Foi abandonado pelos seus melhores amigos. Então, por que que nós não seríamos? Que sejamos como o Senhor na glória e também sejamos como o Senhor na cruz. Habilita-nos, Senhor. A abraçarmos o sofrimento. Não em depressão. Não em depressão. Mas em resignação. Sabendo que o sofrimento vai produzir frutos. Nós não queremos ser só felizes, Senhor. Nós queremos ser resistentes. Resilientes. Nós queremos encontrar o caminho que o apóstolo Paulo encontrou e dizer, eu posso todas as coisas. Eu posso ser reconhecido, eu posso ser esquecido. Eu posso ser premiado, eu posso ser preferido. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso vencer, eu posso perder. Porque no final das coisas, eu posso todas as coisas, todas naquele que me fortalece. Ninguém pode me arrebatar das suas mãos. E naquele grande dia, é a coroa que me aguarda. Que a gente tenha essa consciência, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos que estão de joelhos no Teu altar. E Te peço. Sela esse momento. Espírito Santo de Deus, traga a memória de cada um. Esse momento de rendição, de entrega, de compromisso. Esse momento que se busca a cura, restauração, o recomeço. Recolhe cada lágrima, cada oração que foi feita. Cada rendição. E cada dor deixada aos Teus pés. E modifica-nos para a glória do Teu nome. Que nada, nada comprometa o cumprimento da nossa vocação. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode voltar para o seu lugar. Mas não perca essa presença. E essa ministração do Espírito Santo ao nosso coração. Amém. 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 Amém.